Qual o motivo desse movimento? A perseguição sobre nós, caminhoneiros, aqui está sendo grande demais, o estado do Rio para o Espírito Santo, que a gente está trabalhando, a polícia está vindo dentro do posto perseguindo a gente, trazendo constrangimento para todos nós, cercando a gente, não quer deixar a gente trabalhar a perseguição para outra usina, só nessa usina, entendeu? Para a campo, os caminhoneiros estão trabalhando de qualquer maneira, e aqui a polícia está vindo, a polícia de fora, para empatar nós aqui. Chega aí 24 horas, a polícia em cima da ponte, trabalhando ali, e não deixa a gente trabalhar, é multa, o caminhão está levando multa parado, aí passa os caminhões, quando no outro dia chega uma multa para a gente, sem parar, a gente não está entendendo. Então a gente só quer a liberdade para a gente trabalhar, a gente não está mexendo na ninguém, está roubando, a gente só é apenas trabalhador. Então exigiu coisa aqui no caminhão, cinta, carga, a gente está indo com a obrigação, mas só que eles não querem deixar a gente trabalhar. Até no pátio do posto eles estão entrando aqui para pegar a gente, aí está difícil. E o que você pretende diante de tudo isso? A gente pretende é melhoria, entendeu? Pedir um pouco de paz para a gente trabalhar, que está difícil. Não está tendo paz não, não tem condição não. E só multa, 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 no final da conta vai ter que vender o caminhão para pagar a multa. Muito obrigado, senhor Rodrigo. Quer reportar que eles estão exigindo a gente subir em cima de carga de cana, caiu um motorista, quebrou a perna, está o internato no hospital, entendeu? A polícia está vindo lá de Donana, de Campos dos Goitacazes, para atrapalhar nós aqui, sendo que eles têm serviço para trabalhar lá. Só que a perseguição é com nós aqui, entendeu? E está difícil. Eles saíram lá toda noite, é 8 horas da noite, 10 horas. Tchau. 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 Tchau.